Música Minha amada, não consigo mais viver, amar o Deus Não consigo mais te dar, é meu amor Hoje vivo muito bem, sem tua boca E só que eu não conheço mais a dor Vai do mundo Música Minha amada, não consigo mais viver, amar o Deus Não consigo mais te dar, é meu amor Hoje vivo muito bem, sem tua boca E só que eu não conheço mais